Capítulo 55 Gohan e a Tia seguiram em frente, recortados contra a luz de dentro da torre. — O que diabos é isso? Goku perguntou. — Onde está esse bebê? O que Gohan está fazendo? — Eu acho. Vegeta murmurou. — O garoto é baby. Olhe para ele, o rosto dele. Ele parece selvagem. — Uveju. — Você. Rolly Ruju reconhecendo Gohan. — Você é o único. Seu corpo começou a tremer. — Não. — Mé. — Não vou deixar. — Quê? — RRRR, eu vou. — Você me ouviu, Browse. — Não mais. — Eu vou matar você. Browse gritou, sua sanidade se esvaindo enquanto ele mais uma vez se tornava o lendário Super Saiyan, os músculos se fortalecendo, a aura assumindo seu tom verde. — U. — Veju. Vegeta deu um passo para trás. — Ele é alguma coisa. Goku se preparou, sabendo que dificilmente poderia confiar nos outros Saiyajins para serem aliados, eles simplesmente tinham contas maiores para acertar com Raichi do que entre si no momento. — Já começou. Browse rugiu, atacando Gohan, mas a tia avançou pela lateral, seu soco pegou Browse de surpresa e o lançou no chão. — Mais 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 ameaça primária identificada, nível de poder mais alto localizado mais mais mais. — Plus 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 neutralizant plus plus plus. Browse se levantou e se afastou enquanto a tia corria em sua direção, desferindo outro soco, levantando o cotovelo em seu rosto. — Então, eu tenho que passar por você primeiro? — Tudo bem. Os dois enormes guerreiros voaram para a direita, golpeando-se violentamente com golpes poderosos. Goku e Vegeta mantiveram sua atenção em Goa enquanto ele se aproximava. — Querido, eu presumo a Vegeta disse, imóvel. Gohan sorriu, virando Super Saiyan ao fazer isso. — Krito. A tia ali é o auge de nossa tecnologia de combate, em termos de força bruta. Eu, por outro lado, sou um infiltrado definitivo. Cuidado, posso possuir vocês dois a seguir. Então é uma simples questão de ter vocês cometa em suicídio, o que não é difícil quando tenho controle total sobre suas mentes e corpos. Ele falou com a voz de Gohan, mas em um tom um pouco mais alto, e um sentimento de arrogância permeou seu discurso. Mesmo assim, Goku respondeu, eu sei que você não pode simplesmente nos controlar a qualquer hora que quiser, ou você já teria feito isso. Deve haver algum tipo de gatilho. Humph. Os olhos de Gohan se estreitaram. Você está enganado se pensa que essa pequena dedução irá salvá-lo. Você ainda não sabe qual é o gatilho, e se eu falhar, a tia não o fará. Sem mencionar. Ele fez uma pausa, sorrindo. Não, na verdade não vou mencionar isso. Não quero estragar o suspense. Solte meu filho. Este é o único aviso que você recebe. É assim mesmo. Gohan levantou um braço, disparando um raio de energia direto em Goku, que desapareceu, aparecendo atrás de Gohan e chutando-o na cabeça. Gohan tropeçou para a frente, mas rolou com um movimento, levantando-se do chão com uma das mãos e socando Goku no estômago, derrubando-o, Vegeta veio voando de cima, e Gohan bloqueou seu chute por cima, saltando e levantando a guarda. Entendo. Goku se aproximou de Vegeta. Esse é em parte o estilo de luta de Gohan, mas parte deve ser de Baby, ele é muito mais habilidoso do que o normal. Não perca meu tempo com informações inúteis. Vegeta atacou novamente, esquivando-se do golpe rápido de Gohan e respondendo com um soco que lançou Gohan no ar. Ele levantou uma mão. Vou terminar isso agora, Big Bang ATT. Não. Goku disparou por trás, derrubando Vegeta no chão antes que ele pudesse atirar. O que diabos você está fazendo, Kakaroto? Vegeta rosnou, chutando Goku para longe dele. Não é hora para sentimentalismos, ele é o inimigo agora. Vamos deixar uma coisa bem clara, Vegeta. Se você tentar matar meu filho de novo, você não viverá para se arrepender. Ah, isso é uma ameaça. Vegeta riu. Devo avisá-lo, se você quiser me enfrentar tão bem quanto esta criatura, isso não é nada parecido com meu poder total. Se eu fosse com tudo, derrubar vocês dois seria como dar um tapa a insetos. É assim mesmo. Goku Soryu. Não há razão para mostrar a ele Super Saiyan 2 até que eu precise, é melhor esperar para ver. Desculpe-me se não acredito em você. O poder que você está usando agora já é muito maior do que qualquer coisa que vi ou ouvi de você antes. Então permita-me demonstrar. Vegeta afundou em uma posição mais baixa, um olhar distante entrando em seus olhos. Você está pronto, palhaço, para testemunhar um poder não visto há milhares de anos. O que você está? Raeia. O que de Vegeta disparou, o planeta tremeu e faíscas azuis cercaram seu corpo. Flares de luz dourada formavam um arco em sua aura, derretendo o chão onde o tocavam. Agora você vê? O Dorminhoko acordou. Eu sou o príncipe de todos os Saiyajins mais uma vez. Goku se preparou contra as ondas de força que emanavam de Vegeta. Você não diz, e... O que é tão engraçado? Vegeta excedeu. Estou prestes a destruir seu filho, o que há de engraçado nisso? Você acha que é o único que pode esconder seu poder? Isso é engraçado, é minha vez agora. Rewa. Ele alcançou dentro, encontrando seu poder Super Saiyan 2 e puxando-o para a superfície. Você não é o único aqui com profundezas ocultas. O que? Não, você não pode. Vegeta estava perdido. Por quê? Porque é que toda vez que subo a novos patamares de poder, você está sempre lá. Você está um passo à frente de mim. É como se eu estivesse escalando uma montanha, e justamente quando eu acho que consegui alguma coisa chegando ao cume, aí está você me esperando com esse seu maldito sorriso, você e seu irmão idiota. Seus punhos tremiam de fúria. Não se engane, quando eu tiver lidado com Haishi, você será o próximo. Você me ouviu? Gohan fez uma careta enquanto flutuava em direção a eles. Por mais fácil que eu seja ignorar, macacos, ainda estou aqui e tentando matá-los, para que não se esqueçam. De acordo com as memórias deste, ele também é capaz desta forma de Super Saiyan 2. Vejo que é hora de utilizá-lo. O que? Vegeta Balbucio. A criança também. Haia Yeaf. Faíscas vermelhas começaram a subir e descer na aura de Goa enquanto seu cabelo se arrepiava. Ele parecia estar tendo alguma dificuldade em se transformar, gotas de suor escorrendo pelo seu rosto. HH. A bioeletricidade azul também começou a aparecer, misturando-se com a vermelha. Sempre que se tocavam, ambos desapareciam com um silvo e um estalo. Mais e mais faíscas azuis começaram a aparecer, finalmente esmagando e eliminando completamente o vermelho. Goan caiu de joelhos como se tivesse sido atingido, e os anéis vermelhos desapareceram ao redor de seus olhos. P. Pai, e ele olhou para cima, com os olhos arregalados. Pai! Não se corte, e ele deixou escapar, apontando para um pequeno corte no pescoço. Ele entra no seu corpo através da corrente sanguínea e toma conta de você. Está tudo bem, filho. Goku arrudou Gohan a se levantar. Acho que algo na aura do Super Saiyan 2 reage mal ao bebê, ele está morto. Não. Goan indica a torre. Ele tem um corpo principal lá. De qualquer maneira, ainda tem o controle dos outros dois. Certo. Goku olhou em volta. Ei, Vegeta, como está Braus aí? Vegeta indicou o borrão de movimento a poucos metros de distância. Veja por si mesmo. Metal e músculo colidiram repetidas vezes, um sem vontade de se render ou recuar, o outro mecanicamente incapaz de fazê-lo. As colisões ecoaram pela planície, até que finalmente a aura de Braus diminuiu ligeiramente. Seus movimentos começaram a diminuir, enquanto os de a tia permaneceram tão rápidos e precisos como sempre. Broly Campbellia, Ophiganti. Deixe-me passar, droga. Saia da minha frente. A tia simplesmente olhou passivamente para o saio ultrapassado e levantou uma mão, deixando o outro braço pendurado ao lado do corpo. A mensagem era clara, vou bater em você com esta mão. Mais 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 intimidação entregue, aguardando resposta emocional mais mais mais. Você, você tira sarro de mim. Broly Rodil. Eu sou o guerreiro lendário. Ele balançou o punho em forma de martelo, mas a tia o pegou com uma mão, girando e fazendo Braus girar descontroladamente. A tia interveio, dando um soco no rosto de Braus. Braus caiu para trás, caindo no chão. A tia se agachou e, ignorando as tentativas ineficazes de contra-ataque do feroz Saia, começou a espancar Braus com calma e metodicamente com a mesma mão. Foram necessários mais de dois minutos de socos incansáveis, mas ele não estava com pressa. Finalmente, os movimentos de Braus pararam completamente. Sua cabeça caiu para trás, sua aura desapareceu e ele encolheu visivelmente enquanto recuava para sua forma básica, imóvel. Plus 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 e Broly incapacitado plus plus plus. Mas se terminar? S slash N plus plus plus. Nas profundezas da torre, o Dr. Haishi apertou a tecla N em seu painel de controle. Plus 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 Recon Hasido. Prosseguindo para os alvos secundários mais mais mais. Dr. Haishi juntou os dedos. Então, esse Super Saiyan 2 repele meu bebê? Se for esse o caso, talvez eu ainda precise de você, Braus. Ah, ah. Goku se preparou enquanto a tia avançava pesadamente em direção a eles. Braus caiu, pessoal. Parece que somos os próximos. Eu sabia que deveríamos ter ajudado Braus. Vegeta Retroker. Poderíamos ter pego aquela coisa de surpresa. Ficar entre esses dois? Não, obrigado. Teria nos feito mais mal do que bem. Goku lançou um olhar interrogativo para Vegeta. Ei, você se importa se eu tentar esse cara primeiro? Quero ver do que ele é feito. Vá em frente, desmaia. Vegetta grunhou. Estou apenas animado com a perspectiva de matar o próprio Haishi. Seus fantoches não me preocupam. Mas estarei observando, caso você fale e eu tenha que lhe mostrar como um verdadeiro Saiyan luta. Tudo bem, faça isso. E Gon, certifique-se de manter o Super Saiyan 2 ativo, contanto que você permaneça transformado, Baby não poderá controlá-lo. Gohan sentiu. Vou tentar. Mas nunca mantive isso por muito tempo antes. Apenas faça seu melhor. Goku se virou para encarar a forma de a tia que se aproximava. Agora, quanto a você, mostre-me o que você tem. A tia avançou até Goku, atacando-o. Goku pulou para trás, evitando facilmente o golpe. A máquina socou novamente, e Goku pegou seu antebraço com as duas mãos, balançando-o sobre sua cabeça e jogando-o no chão atrás dele. Ha! Boa tentativa, mas você é muito lento para me pegar. A tia se recuperou rapidamente, girando e liderando com um chute baixo, seguido de um golpe com as duas mãos. Nenhum dos dois atingiu o alvo, Goku contornando os ataques e diminuindo a distância para um chute voador no peito de a tia, fazendo-o voar contra a parede da torre. Ele sorriu, esfregando a perna onde doía de tanto bater na armadura do robô. Ei, fique à vontade para desistir quando quiser. A tia saiu da sombra da torre, ainda inexpressivo, mas agora visivelmente danificado. Silenciosamente, cruzou os braços na frente do corpo, o brilho em suas gemas crescendo em intensidade. Sem aviso, Seuki disparou por um instante, então ele liberou a energia acumulada em uma enorme explosão esmeralda, deixando uma cratera em forma de cone no chão à sua frente, exceto por uma seção, sobre a qual Goku estava, uma mão ainda fumegante se estendeu para bloquear o ataque. Nada mal. Já tive pior. Vendo o Goku ileso, a tia reavaliou a situação. Mais 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 relatório. Fornecimento de energia em 97%. Armadura em 85%. Estimativa de desvantagem de 20% a 50% no combate atual mais mais mais. Mais 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 conclusão. Situação atual insustentável mais mais mais. Plus 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 out of end of protocolo alpha plus plus plus. A imagem de a tia começou a brilhar, separando-se lentamente em dois a tia, três, quatro. Ele continuou se dividindo, dividindo, crescendo em número até que toda uma horda de cópia cercou o Goku. Bem, isso é novo. Goku olhou de um para o outro. Eles não são pós-imagens, todos eles têm o ki de a tia, mas se for a técnica multiforma, nunca a vi usada nesse tipo de escala, além do mais, o ki dele não parece ter caiu. Ele respirou fundo, preparando-se para atacar. Eu posso lutar contra um deles, mas está é uma história completamente diferente, ah, bem, aqui vai. Hayo. Ele saltou, atacando a tia mais próximo e perfurando-o, mas ele se dissipou em fumaça. O que? Outro apareceu por trás dele, chutando-o nas costas. Goku shibilou, virando-se para encará-lo. Entendo, esse é o único verdadeiro. Agora, onde? Já havia desaparecido, perdido em meio a um mar de cópias. Droga! Qual deles? Não vou chegar a lugar nenhum apenas acertando um de cada vez. Ele abriu os braços e começou a disparar pequenas rajadas de ki em todas as direções, virando-se enquanto atirava, dissipando dezenas de clones. Ele continuou atirando até que finalmente uma das explosões atingiu algo sólido. Lá! Ele disparou para frente, recuando o punho, mas o verdadeiro a tia criou sem esforço um enxame de novas cópias para substituir as destruídas, e todas avançaram contra ele ao mesmo tempo, voando direto em seu rosto e bloqueando sua visão. Saia do meu caminho, e ele gritou, lançando uma onda de energia ao redor de seu corpo e destruindo todas as cópias de uma vez. Porém, naquele exato momento, o verdadeiro a tia voa atrás dele, acertando seu ombro com o cotovelo e derrubando-o no chão. E se é? Goku parou, ficando em pé e examinando as muitas imagens de a tia flutuando acima dele. Bem, isso é ótimo. Como vou vencer esse cara agora? Pai! Go, Honigal! Basta chamar a atenção dele por mais alguns segundos. Tive uma ideia. Ah! Goku encolheu os ombros. Claro. Vegeta buffel. Oh, mal posso esperar para ver que tipo de estratégia brilhante a criança aqui vai inventar, ele brincou. Alguém já lhe disse para calar a boca? Goku gritou para Vegeta enquanto ele atacava a massa de Achiax novamente. Frequentment. Mas eles não costumam viver muito. Goku começou uma cadeia de ataques rápidos e de curto alcance que espalharam os clones de Achiax como folhas, mas a cada poucos segundos o verdadeiro se aproximava sorrateiramente dele e desferia um golpe forte, antes de desaparecer de volta no enxame. Depressa, Go, Hon. Não posso continuar assim para sempre. Go, Hon essential. Tudo bem. Todos os seres com um nível de poder incomumente alto têm um lampejo de presença pentadimensional, demorei um pouco para encontrar a dele. Os clones podem enganar o sentido do Ki com algum tipo de interferência artificial, mas apenas um deles tem essa presença, e eu a encontrei. Ele saltou no ar, a aura brilhando em ouro, e voou para o centro do grupo de Achiax. Eu entendi você. Ele se chocou contra o verdadeiro Achiax, atacando-o com uma saraivada de socos e chutes rápidos. Não demorou muito para que um ataque particularmente prejudicial fizesse Achiax cair no chão, aterrissando com um baque sólido. Houve um leve zumbido quando seus clones desapareceram e ele se levantou, faíscas voando de vários segmentos de armadura rachados. Incredible Gohan. Goku fez um sinal de positivo. Mas como você sabia qual era? É uma longa história, contarei mais tarde. Tem a ver com uma nova técnica que aprendi. Gohan se birou para a Tiak. Espere, está fazendo alguma coisa. Plus 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 protocolo alpha ineficaz plus plus plus. Mais 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 relatório. Fornecimento de energia em 92%. Armadura em 68% mais mais mais. Mais 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 probabilidades de vitória nas circunstâncias atuais aproximando-se rapidamente de zero mais mais mais. Plus 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 out of end of protocolo beta plus plus plus. Um zumbido baixo começou a emanar de Achiha. Seu contorno começou a brilhar em verde brilhante. Ah. Goku deu alguns passos para trás. Sou só eu ou, está ficando maior. Seus poderes de observação me surpreendem, a Vegeta murmurou enquanto observava Achiha crescer até pelo menos cinco vezes seu tamanho anterior, diminuindo enormemente todos eles. Agora, sugiro que nos movamos. Os três Saiyajins saltaram para trás quando o punho gigantesco de Achiha bateu no chão onde eles estavam momentos atrás. Kmeh-meh. Gohan gritou enquanto disparava a onda de energia com as duas mãos em Achiha, que simplesmente a golpeou com as costas da mão. Gohan baixou as mãos, boquiaberto. Não teve nenhum efeito. Eu não gosto disso, podemos ser superados aqui. HMPH fale por si mesmo. Vegeta flutuou para pairar ao lado dele. Olha, garoto, você pode estar no segundo nível do Super Saiyan também, mas não pense que isso o coloca na mesma liga que eu. Treinei muito para melhorar esta forma, como posso ver, tem seu pai. Você, por outro lado, está relaxando, ao que parece. Ele apontou para si mesmo, sorrindo. Então por que você não recua e deixa um verdadeiro guerreiro cuidar disso? Vegeta correu pelo chão, a figura de Achiha aparecendo cada vez mais perto no horizonte enquanto ele se aproximava. Uma mão gigante desceu novamente, e Vegeta pulou, pousando no pulso de Achiha e correndo ao longo dele. Tudo bem, seu fanático por metal. Você está prestes a ver o que acontece quando você enfrenta o príncipe dos Saiyajins. Alcançando o ombro, ele formou uma bola de energia em uma das mãos e bateu direto no pescoço de Achiha, fazendo-o tropeçar para o lado. Uma mão se estendeu para tirá-lo do ombro, mas ele já estava se movendo, caindo para trás e caindo no chão. Ele moveu a mão para o lado, formando um arco semicircular de energia amarela que serpenteava pelo chão, colidindo com os tornozelos de Achiha em grande velocidade. Achiha tropeçou, quase se endireitou e finalmente tombou quando o arco de energia explodiu, derrubando Achiha. Vegeta ficou triunfante sobre seu inimigo abatido. Você entende agora? Seu tamanho não significa nada. Achiha levantou-se do chão com uma mão, lançando-se sobre Vegeta, estendendo a mão para agarrá-lo com a outra mão. Vegeta sorriu. Sim, está certo. Venai Pegue. Ele pulou no ar, envolvendo os braços em volta do antebraço estendido de Achiha na altura do pulso, tão grosso que seus braços não conseguiam alcançá-lo completamente. Ancorando-se nela com seu ki, ele ergueu a monstruosa máquina e, com um grande esforço, ergueu-a do chão, girando-a continuamente. Yaya. Após o quarto giro, ele o soltou, e Achiha voou para uma montanha próxima e a reduziu a escombros. Vegeta subiu no ar acima dele, estendendo a mão para baixo. Attack Big Bang. A esfera prateada de energia explodiu de sua palma, formando um arco e colidindo com Achiha com força total antes de detonar. Goku grunhou, protegendo-se da onda de choque. Vegeta se abaixou no chão, sua aura Super Saiyan 2 pulsando suavemente, faíscas crepitando como fogo líquido. Esse é o destino de todos os que se opõem a mim. Goku ficou boquiaberto. Nossa, que ataque. Você realmente melhorou, Vegeta. Vegeta se spyro. Claro que sim, seu idiota. A última vez que você me viu, eu não era páreo para a primeira forma de freeza. Afirmar é algo óbvio em sua família ou é apenas seu hobby? Goku o ignorou. Ei, Gohan. Sua cabeça balançou para frente e para trás. Uh, Gohan? Para onde ele foi? Segure esse pensamento, a Vegeta rosnou. Essa coisa ainda não terminou. O quê? Mas seu ataque foi incrível. Me dá um tempo. Goku reclama. Mas se abisso aí, mas... A tia levantou-se lentamente dos destroços, um titã vingativo bloqueando o sol. Estamos com problemas. Goku murmurou. Não parece feliz. Sim, eu posso ver isso. Vegeta Retroca. Mais, 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 esta unidade em perigo de falha total dos sistemas mais, mais, mais. K? Han? De onde vem isso? Vegeta Sibolu. Parece Gohan. Goku respondeu. Mas onde? Mais, mais, mais relatório. Fonte de alimentação em 48%. Armadura em 35% mais, mais, mais. Meu. Esperou um minuto. Goku olhou para cima. Acho que estou sentindo o que dele, mas é meio fraco. Você tem razão. Os olhos de Vegeta se estreitaram. Não, isso não pode estar certo, ele está. Mais, mais, mais situação crítica. Protocolo Beta Ineficaz Plus Plus Plus. Ah, eu. Plus 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 Atavendo. H.A.T.A. Um vibrante feixe de energia azul e rompeu do peito de a tia, abrindo um buraco gigantesco direto no robô. Ele congelou, parando por um momento enquanto fumaça suficiente para sufocar uma cidade saía do buraco. Eventualmente, de forma torturantemente lenta, começou a cair. Ele caiu para trás com um grito agudo de metal contra a pedra, e desta vez não se moveu. Goan pousou na frente dos outros dois. Ei, pessoal. Obrigado por distrair isso, Vegeta. O que, eu? Vegeta respirou fundo, tentando se acalmar. O que diabos você acabou de fazer? É aquela nova técnica que mencionei, e Goan disse a eles. Chama-se mudança. Concentrando-se brevemente, ele mudou para trás deles, fazendo-os se assustarem, girando para encará-lo. Eu apenas usei para me teletransportar para dentro dele enquanto Vegeta o mantinha ocupado. E antes que você pergunte, não é como a transmissão instantânea, não. Não preciso travar um sinal de energia, mas é muito mais de curto alcance. Mais 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 rr.relatório, fonte de alimentação 12%. AA armadura caret underscore and caret percent and asterisk dollar and dollar caret percent and plus 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 armadura, 3% plus plus plus. Mais 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 aviso, situação crítica mais mais mais. Então, como exatamente isso lhe disse qual a tia era real antes? Vegeta pergunte o irritado. Uh, é meio complicado. Ciência e, uh, outras coisas. Deixa pra lá então. Ele se afastou de Goan. Não me lembro de ter pedido sua ajuda. Não me lembro de ter pedido para você invadir meu planeta natal. Uh, pessoal. Goku ergueu a mão pedindo silêncio. Alguém mais ouviu isso? Mais 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 ativando o protocolo Gama mais mais mais. Não me lembro de ter pedido para você invadir meu planeta. Então, vamos ver. Tchau. Tchau.